O nome de uma empresa de leilão de veículos utilizado por golpistas para negócios fraudulentos. David, que é aposentado por conta de um acidente de trabalho, é uma das vítimas. Ele pagou 8.185 reais por uma moto, mas nunca recebeu o veículo. No dia que eu estive lá, foi 44 pessoas que estavam chorando. Teve um rapaz que gastou 177 mil. Ele comprou quatro carros, dois dele e dois do amigo dele. O cara estava desesperado lá. Também um rapaz de anapos que comprou uma moto igual eu também estava chorando porque pediu dinheiro emprestado para poder trabalhar. Eu também juntei o meu dinheiro para poder comprar e ninguém está fazendo nada. Sites falsos com o nome Leilo são as armadilhas usadas pelos estelionatários. Somente nas duas últimas semanas, seis pessoas procuraram o 17º DP para denunciar o golpe. Segundo esse delegado, a empresa Leilo também é vítima do esquema. Eles se aproveitam de toda a imagem, toda a credibilidade dessas empresas que já estão estabelecidas já há anos. E até prova em contrário, são empresas idôneas, cumpridora de suas obrigações e de suas responsabilidades sociais. Esses falsários, então, o que é que eles procuram fazer? Eles procuram nublar, desviar a atenção do mercado de consumo, dando a aparência a partir ou da clonagem, ou eles copiam, ou eles criam um endereço eletrônico muito parecido, apenas com pequenos detalhes, em que, à primeira vista, o consumidor mais desatento, ele não percebe que, ao invés de estar falando com a empresa, efetivamente que se destina a essa atividade econômica, ele estaria conversando com um falsário. Para enganar os compradores, os golpistas chegam até mesmo a simular os leilões dos veículos pela internet. Um teatro que tem convencido cada vez mais pessoas. Para evitar cair num golpe como esse, é preciso verificar se o site é mesmo verdadeiro e idôneo. E, para isso, vale a pena gastar tempo e energia. Conversar com representantes legais da empresa, verificar se realmente aquele veículo, ou aquele bem móvel ou imóvel, se ele realmente foi disponibilizado para leilão, a regularidade efetiva de toda a documentação referente àquele bem a ser arrematado, ou seja, verificar não só em relação ao ambiente virtual, mas também ao ambiente real daquela empresa. E, consequentemente, se acautelar no que toca a realização das transferências e pagamentos, ou seja, verificar se efetivamente a transferência de valores ou pagamento do título, o destinatário efetivamente é aquela casa de leilões. Para quem já caiu no golpe, a orientação é procurar a delegacia mais próxima para comunicar o crime, reunindo o máximo de documentos e provas possíveis. Ele deve elaborar um documento chamado ata notarial, ou seja, tudo aquilo que ele conversar por aplicativos de mensagens, ele obtém esse documento junto a um cartório. Ele deve trazer aos autos da investigação todos os comprovantes, boletos, contatos, imagens, tudo aquilo que for relacionado ao fato. Inclusive, se for o caso, se ele tiver condição de ter feito contato com outras pessoas, e que possam ter ido ou não no local, também arrolar essas pessoas como testemunhas. Feito tudo isso, o procedimento criminal vai ser instaurado no local de domicílio da vítima, caso ela tenha feito esse pagamento via transferência, e também constituir um advogado para que ele tenha minimamente o direito de ação, não necessariamente quanto a empresa de leilões, que em regra é tão vítima quanto esse consumidor. Mas a ação vai ser direcionada para aquela pessoa que teve o crédito compensado em sua conta, ou direcionado a seu favor, tendo ele como favorecido.